Já colocou o câmbio, saiu quarta-feira passada, hoje quarta-feira eu vou mostrar pra vocês o outro passo, que foi o suporte e o radiador. A gente quer gravar? Só que os caras ficam colocando seus mobiletes aí na frente. Seiscentas cilindradas. Olha, eu não entendo de moto, eu sei que seiscentas é uma boa moto, mas o Ronco é maravilhoso. É, isso é verdade. Aqui é o cu da moto? A moto dele tem cu, filma lá. É ronda ainda, ó. Tem a bocetinha na frente, ó. Dá uma acelerada, Pedrinho. Tem a bocetinha na frente. Tem a bocetinha e eu vou lá atrás. Meu Deus do céu. Aqui come, né, e lá caga. Dá até medo. O bagulho é lindo, hein, mano. Sim, tá aí. Eu vi o óleo que parece que é lindo. Deu top speed já? Não tem nada, eu vou dar um óleo. Por quê? Só gosto de zoar, só. Corrachando comigo mesmo. Deixa o Civic sair, não vai fazer o vídeo. É, tá. É. Borrachando, eu gosto. Tá gravado. Pode, pode deixar. Não sei se vai ser essa, né, vai. Vai ser alguma. A gente pega uma culpa aí, não é barato. Não, pode ser culpa aí, esse que deu aí, não. Tá vendo? Sempre quis ter uns amigos ricos assim, velho. Não vai fazer, não vai ser mais. Não sei se ela vai fazer. Será que faz? O que é o meu? Mas eu faço em volta do Civic, assim, ó. Ah, não importa. Não mandei em volta da cadeira. Não, na cadeira é melhor. Acho que é melhor. Melhor em volta da cadeira. Bom, tem coisa. Comenta lá se querem o borrachão e volta na cadeira. Vai ser louco isso aí. É, só tem traplástico. O pior é que tá, não fica. Que gosto. É, tem que pegar. É pra baixo mesmo, a moto é baixinha. Vai pegar na cadeira. Porra, tudo isso. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dumb, estamos aqui na West Zone Customs. A única empresa retardada que tocou fazer o meu Civic SE automático. Eu já vou explicar um pouquinho pra vocês. Tira essa gosta aí. É, tá no tripé ali, ó. Não consegui tirar. Ah, tá. Você falou do carro. Do carro. Tá, entendi. Vou tirar o carro daqui e deixar essa bosta. Eu já contei pra vocês em outros vídeos que a gente comprou um Civic SE manual, obviamente. K20. E agora a gente tá adaptando o câmbio do Accord. Ele tá lá fora o Accord, inclusive. E agora a gente vai atualizar pra vocês tudo o que tá acontecendo nesse carro. Já colocou o câmbio, saiu quarta-feira passada. Hoje, quarta-feira, eu vou mostrar pra vocês o outro passo. Que foi o suporte e o radiador. A gente vai chamar uma mecânica ali pra mostrar. Mas, ó, vamos mostrar o nós dois por enquanto. Ó, aqui, ó. Aqui, esse preto aqui é o suporte. Que eles fizeram pra poder travar o câmbio. Tá vendo o coxinho ali? Sim. Esse coxinho é de AP. Pode ir de skate? Tá. Ó, viado. Sério, você vai tomar um burro na boca. Sabe por que eu tomo um burro na boca? Porque você tem 1,90m eu não alcanço. Ah, tá. Deixa eu abaixar. Pronto. Bom, resumindo de qualquer jeito. Essa aqui é a nossa birosca véia. Já tá ficando nos finalmentes. Então, por isso que a gente vai todos, toda semana. A gente vai postar um vídeo de atualização dele, mano. Pra poder mostrar todo o passo a passo. Como eu disse. Já foi câmbio. Já foi alguns suportes. Já foi coxinho. Já foi um monte de coisa na parte de baixo. Ó, filma aqui embaixo, ó. Tudo desmontado, sendo montado agora. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar o BO que deu. Como é que foi pra resolver o suporte. Vou mostrar o BO que deu no radiador. Porque tá difícil, rapaziada. Essa parte do radiador vai ser chata. E depois, como é que vai ser o próximo passo. Fechou? Vamos lá chamar o Chico? Bora. Está tipo de segurança, né? Você tá ligado aqui. Contra tem um segurança. E um mini segurança. Ah, tomou ferrada na bunda, né? Caralho, mano. O bagulho. Sem passagem. É que cadê o cara que vai atrás pra indicar onde você tem que ir, né? O assistente do câmera, né? Não tem. Bom, o motor do SI tá ali já, rapaziada. Ah, o motor é o mesmo. É, mas de graça apanhei. Esse é o mecânico. Esse é o do oficina. Vocês já assistiram no vídeo quarta-feira passada, no vídeo de hoje, no vídeo da quarta-feira, semana que vem. Eles vão estar aparecendo aí. Mano, como que foi pra fazer essa cor de suporte? Que as... Eu falei pra galera, né? A gente vai mostrar agora o suporte, coxinha e tal. E depois vai mostrar a merda que deu lá no radiador, que tem, que não tem. Meu, eu fiquei um tempo pra desenvolver esse suporte, porque a ideia inicial era usar a carrucelia do carro e talvez fazer o... Não, vai usar. Não, sem ter que furar nada. Sem ter que adaptar muita coisa, né? Tentando utilizar os buracos originais, né? Isso. Os parafusos, tudo isso. Exatamente. A mesma medida de parafuso, né? Pra não ter que adaptar nada de corte nem furo na longarina, né? Que é a estrutura do carro aqui. Porque na verdade a gente tinha um outro problema, né? Que esse aqui, ó, é o original do Acorte. Então o suporte, ó, é de plástico. E o coxinho é bem simplesinho. Por mais que ele seja novo, ele é bem simples, né? Então também era uma das coisas que a gente tem um... Como o Dub vai andar com o carro na pista, vai fazer... E ele é cupim? Então a gente... Eu sou cupim. Não? Sou. Eu só confirmei mesmo. Ah, tá. E a gente falou, não, tem que fazer um negócio mais porrete, né? Aí por causa disso, eu queria usar todas as furações originais do carro e fazer um suporte bem robusto. A primeira ideia que a gente teve foi desenvolver alguma coisa num corte 3D. Mas ia ficar meio inviável, atrasar bastante do projeto, É, também tá bastante do custo. Aí eu acabei desenvolvendo aqui na oficina mesmo, com o pessoal, esse suporte aqui. Ainda não tá muito bem acabado, mas vai servir por enquanto pra fixar o câmbio na carroceria do carro. Eu vou te falar, eu achei isso muito do caralho, velho. É. Porque, tipo, não tô falando de outras oficinas, eu vou generalizar. Sim, sim. Mas o simples era, coloca, mesmo que seja de plástico, coloca e encaixa pra entregar o carro. Mas como os caras já sabem, né? Que tem que fazer o negócio direitinho pra não ter que voltar. É. Já montou um que ficou fino no fino ali, né? É, aqui a gente até ficou brincando aqui na oficina, que eu falei assim, ele arranca a longarina do carro fora. Mas o suporte e o câmbio vai ficar aí seguros. Tem até uma mão francesa ali embaixo. É, é isso. Pra juntar nessa chapinha. Fora a solda. Caprichou na solda. Se eu quebrar isso daí, eu sou um puta cupim. Não, aí você consegue se vencer ele. Você caprichou, na verdade. Aí, agora na parte que a gente tá do projeto, é remontar tudo que foi tirado do carro. Agregado, eixo, suspensão e fazer a adaptação do radiador, que é o que a gente vai mostrar agora lá. Tá aqui, deixa eu pegar. É que na verdade o radiador é o seguinte, nessa versão do Civic, do New Civic, o radiador de água, tanto do carro manual quanto do automático, eles não usam óleo passando por ele. Então a gente teve que pegar de um Civic mais novo, que faz essa passagem de óleo, porque esse câmbio tem isso. Então a gente tinha que fazer, né, pegar ou adaptar um radiador que usasse isso aí, né. Ó, pra vocês entenderem... Peraí, 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 Chico, rapidinho. Inclusive, rapaziada, quando eu já tive um não-SI, o R18, era igualzinho. E, mano, ele... um câmbio esquentava para um caralho, e eu achava que era pelo jeito que eu andava. Mas não era, né, gente? O Chico falou, comprei. Ajuda também, vai. Não, com aumento, assim. Peraí que tá um pouquinho mais quente por ser meio soviético, mas ok. Aí eu comprei, qual que é o do S... o do seu carro é esse daqui, ó. Ele tá mais limpo, né, que os outros. É o mais limpo. É, isso, ele tá mais limpo. É, o cara, sabe quem faz a ligação enquanto grava? É, parabéns. Quer que eu tenha? Depois, aquele dia, aquele dia eu atendi e me... É, o vídeo que vai sair, que saiu semana passada. É o que eu falei com a doação, mas não esqueça, que o pessoal tem que doar. Ó, pra o pessoal entender, esse daqui é o radiador do Civic S original. Aqui, ele tem essas duas entradas de mangueiras, que é água, água, sensor, e aqui é um dreno, quando faz limpeza de arrefecimento, tira ar e etc. Certo? Esse daqui é do mesmo Civic, só que automático. Porém... Que não é o K20, é o R18. Que é o R18. Porém, ele também não tem... É, literalmente o mesmo. É, é, é literalmente o mesmo. Ele não tem as entradas pra... Ele tem as marcações, né, mas... Exato. Mas ele não tem a entrada pra colocar a mangueira de refrigeração do óleo do câmbio. Esse daqui... E esse já é o novo, né? Esse já é o mais novo. Esse daqui, ó, se vocês conseguirem reparar, ele já tem essa mangueira, esse caninho, e esse caninho, que é onde vai fixada a mangueira que faz a troca de calor do óleo. Porém, eles não são iguais como vocês podem ver. Aqui, ó, tem uma mangueira só, e aqui, e aqui são duas. Aqui, na verdade, aqui é substituir porque a tampa é aqui, ó. Isso. Só que as dimensões das mangueiras aqui vai mudar. Aqui é de um lado, e lá é do outro lado. E é mais grossa. E é mais grossa. Sem falar que a espessura dele também muda. Mais fina. Exato. Bom, pra vocês entenderem o que é a ideia que a gente teve, que é o que vai, talvez, solucionar nosso problema. Vocês repararam que aqui e aqui tem as marcações que a gente precisa pra esse caninho e esse caninho? A gente vai passar esses caninhos pra cá e usar esse radiador aqui com essas fixações das mangueiras. Se caso ele não tiver essa possibilidade, daí a gente vai ter que colocar um radiador. Lógico que vai ser um novo, mas a gente vai ter que colocar um radiador desse e mudar as dimensões das mangueiras. Daí fazer mangueira todas novas de arrefecimento pro carro. É igual a gente fala, como é um projeto, uma adaptação, então tudo tem que ir mudando no carro. Já, já, literalmente adaptando. Todo projeto é difícil, projeto raro é mais difícil ainda. Exato. Agora um que não se tem, tipo, alguma experiência, não tem como falar como é que fez. Tipo, falam que tem um desse DSG nos Estados Unidos, nunca vi. E o meu acorde com o câmbio de acorde, que é o único que tem no mundo. Vamos descobrindo. Que eu acredito que o do cara que fez com o câmbio DSG, teoricamente, ele não deve ter colocado tudo pra funcionar. Porque o DSG é muito mais robusto. Então, eu não sei dizer. A gente teria que... É que na verdade, como a gente não viu o projeto, a gente não sabe o que que tava funcionando, né? A gente teria que entrar, ver se achar em algum fórum, alguma coisa assim, algum relato desse carro. Alguma entrevista, alguma matéria que possa ajudar a gente também, né? E aí, então o próximo passo que a gente vai, provavelmente já no próximo vídeo, é já encaixando tudo de novo e partindo pro radiador. É, não só isso, né? Tem o coxim frontal, que ele é encaixado no bloco e no câmbio e no quadro. Que aí já não dá pra colocar nesse, né? A gente vai ter que fazer uma adaptação desse suporte também. Mas isso é antes, sobretudo? É, na verdade vai ser junto, né? Tem que ser junto, porque o suporte é fixado junto com o quadro do carro. É um conjunto com essas três peças, o câmbio, o quadro e o motor. Então eu tenho que estar com isso no lugar pra me saber as dimensões do que eu vou precisar fazer de suporte pra colocar no lugar. Então provavelmente seja esse o tema do próximo vídeo. Sim. É a adaptação do suporte. Exato. E o legal, rapaziada, é que tá indo num ritmo bem legal. Assim, tudo é difícil, mas falta pouco. Sim, né? Tipo, semana passada saiu o vídeo já do câmbio encaixado, que era uma parte que a gente tinha muito medo do que acontecesse e tudo mais. Então, mano, ansioso. Semana que vem eu passo aí pra ver como é que tá. Xô. Simão, muito obrigado, ó. Quem quiser fazer orçamento com eles, até esse Instagram que tá aparecendo aqui. O primeiro link na descrição, aqui da Westzone, eles que tão fazendo esse projeto. Mas eu vou terminar o vídeo não, vou mostrar um pouquinho da oficina, que tem ali um carrinho que eu gosto. Ó, esse Uno aqui, Turbão, eu vi nos stories aí do Instagram da Westzone, que tava com a junta de papel, né? E aí tava perdendo pressão e tudo mais. E mesmo assim, eu tava dando o que tava, né? Quanto que vinha? Tava vindo 300 cavalos. Um Uno de 300 cavalos? Mas a gente acha que a ideia é ficar com uns 400 cavalos. É forjado. Cabeçote grande. Que tensão deve estar nesse carro, hein, mano? Certo, e ele tem até esses negócios pra não aumentar, não expandir, não ceder nada das camisas também. Aí usa prisioneiro, né? E aí tem as cavidades aqui, na verdade ele empurrou junta, porque o cara que montou da última vez, É, não colocou isso aqui, né? Que é o arame do Oring, por isso que cuspiu a junta do papel. E ela já tava vazando de um cilindro pro outro aqui também, também não tá preto, ó. Até o cilindro, ó, se for ver, esse daqui, tão mais limpo que os do meio. Esse barço aí é do quê? É do Marcas. Marcas e pilotos? É. Ele corre lá, não tem lá. Já tá fazendo instalação da Futex. Vamos por cima, cara. O que é da cor, o motor? É, na verdade, é restrito, né? A partir de mecânica do Marcas, é tudo restrito. Tamanho de borboleta, potência, cabeçote, taxa, é tudo restrito, né? Esse vídeo aqui, rapaziada, já bateu uns, sei lá, 300 mil motorizações. É dessa Kombi com motor de Audi S3. A gente deu um rolê nesse carro. Qual tá fiel? Editor, eu coloco o cardzinho, vocês não vão colocar, eu coloco o cardzinho aqui em cima, pra galera poder assistir, porque, mano, esse vídeo tá insano. E foi com você dirigindo, né? Não, foi top. Sim. Na reta é divertido, mas quando tem qualquer curva, dá um medo. Dá um negocinho esquecido. Ó, o que câmbio que ela usa? É o câmbio do motor a ar. Mas isso aí é tudo projeto do dono do carro, né? Sim, sim. Não quis botar outro câmbio, acabou utilizando do a ar mesmo. Mas usa a engrenagem forjada, tem blocante e já usa com tudo, né? Bom, inclusive, deixar aqui meu agradecimento ao dono que liberou o carro pra gente gravar. E meu, também meus parabéns, porque, mano, uma Kombi com motor de Audi S3 é do caralho. E essa daqui é do Douglas da Quala aí, né? Isso. Dá pra baixar ela pra gente mostrar? Dá pra baixar. Ele gofizinho ali é um carro que eu gostaria de montar. Pra quem não viu aí no canal, a gente tá numa série que a gente tá buscando carro novo pro canal. Esse aqui é um projetinho muito bom, velho. Essa aqui é uma Saveiro Summer? Sunset. Sunset. Motorzinho original, um ponto... Um ponto oito. Um ponto oito. Nardo Grey, velho. Fica mais rápido quando pinta? Ah, é pra ficar mais de velozista, né? E se vocês quiseram mesmo? Esse aqui é tudo a gente, tudo o projeto da loja. Aí aquele tá colocando o kit turbo, certo? É, na verdade, o motor acabou fazendo inteiro. Ele faz o motor inteiro? É, a gente fez, né? Trocou as bronzinas, fez a parte de retífica. Mas acabou utilizando o mesmo viradeira, o mesmo pistão. Né, só abroneou as camisas, que não tava ovalizado, nada. Ó, e esse radiador ali? É, a gente ainda vai colocar um defletor aqui por causa do ar. Filma aqui, ó. É, mostra ele já. O logo é tipo da West. Aí ali o logo também. Ele vai andar com que pressão? Aqui vai andar com 0,8, 1 quilo, mais ou menos. Perto de um quilo. Dá pra dar uma estimativa de potência pra ficar no final? Então, na verdade, a estimativa tá mais do cliente, né? Que o cliente pediu em torno de 250 cavalos. 250 cavalos, caralho. Eu sei que é meio complicado falar isso, mas quanto você acha que pra quem tá assistindo e tem um AP, que é turbinar, quanto que morre? Cara, assim, de acordo... Vai muito de peça, né? Por causa da pandemia também, a gente teve um aumento meio significativo de valor de peça. Aumentou razoável, assim, o valor das peças. Então, tipo assim, por exemplo, se o cara quer fazer um cabeçote, vai carear. Se o cara quiser colocar uma polia regulável. Se ele quiser manter o carburado é uma coisa, se quiser a injeção é outra. Então, tipo assim, os projetos são, meu, muito infinitos, né? Não dá pra ter uma noção. É, mas é uma base, vai, que a gente fala que começa em torno de... Que, assim, o kit padaria não é tão padaria assim. Porque, na verdade, por exemplo, você compra o kit, mas não vem, por exemplo, uma bomba de combustível. Não vem uma embreagem, não vem diversas peças que a gente tem que incluir pra montar o projeto, né? Por exemplo, não vem bomba de combustível. Aí, por mais que ele venha o dosador, não vem mangueira. Não vem as mangueiras de combustível. Porque, normalmente, o carro carburado usa bomba mecânica. Então, tipo assim, tudo acaba aumentando esse valor, né? É a inocência de que vai sair mais barato e aí você começa... É que só o kit padaria não tem mais coisa pra se comprar, né? Então, a gente tá falando aí em torno de uns sete mil reais pra começar aí, né? A inocência é bem barato, mano. Pra 150 cavalos, 200 cavalos que seja, eu acho... É que aí, por exemplo, tem um tempo que fazer motor, aí tudo fica um pouco mais caro, né? Se fosse fazer injeção aí também, tipo, dentro da injeção, tem um milhão de tipos de injeções diferentes. Você começa numa 300, até uma 600, tem uma panduta. Tem G-Pro, tem o Octane também, que é parceiro da loja. Então, tipo assim... Inclusive, essa Octane aí tá indo bem pra caramba, né? É, o projeto do meu Gol vai ser de T2, né? Então, vai funcionar com todo de tração, sequencial, com todos os... Tudo que dá pra colocar lá, a gente vai montar. Oito bicos. Ah, tá saindo vídeo no YouTube ou tá mais no Instagram por enquanto? Só por enquanto tá mais no Instagram, que a gente ainda não trouxe o carro pra cá, né? Se você quer turbinar seu carro, você quer preparar seu carro, você quer manutenção de sorte, bloco e cárter, tudo de uma cor só. Ah. E aí os detalhes ficaram em preto brilhante. E a gente fez o cofre em preto fosco. Pra dar uma quebrada no preto, né? E uma savelinha sunset. Vai ser um projetinho bonito na rua, hein? Aí estamos fazendo a suspensão agora. Ah, vocês também vão fazer aqui no Mineiro. É, fazendo a suspensão aqui. Aí vai fazer parte interna, né? Vai trocar o carpete, vai instalar o banco concha, volante lote-se. Vai ficar um negócio diferente. O Dom é um cara que tem bom gosto pra cá. Ele quebra todos os carros. Então tomara que esse aqui ele passe rápido pro próximo dom. Ele vai vir buscar de BM. Esse daqui já vai deixar a BM pra turbinar. Vai turbinar a BM. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ele não tem muito juízo na cabeça, não. É que a gente fala, né? Aquele negócio 08 dá 400 cv, um quilo dá 400 cv. Aí ele já quer deixar o carro aí. Foi fácil de convencer ele. Não, ele é foda, velho. Ele é foda. Ele mete em umas furadas que ninguém entende o que esse cara quer, velho. Esse aqui, como eu falo, mano, que é meta pra mim, velho. Olha que bagulhinho. Na moral, pra mim, é o Golf mais bonito já feito, mano. Pra mim, em pé poucas. É o carro que eu teria de boa. O foda é que o automático dele, mano, é um câmbio muito ruim. E cadeirante, tetraplástico, serve pra nada. Só consegue dois de carro automático. Mas imagina eu? Um desse? Os rodão, turbão. Quem sabe, né? É. Agora sim, a finalização, rapaziada. Estamos indo pra casa. Já mostrei como é que tá a atualização do Civic. Tá bem próximo, como vocês viram. Quero agradecer em especial ao S-Zone pela força. Você tá gostando de tomar na bunda, né? Todo dia tem vídeo novo no canal. Quarta-feira vai sair a próxima atualização dele. A gente tá em busca de carro novo. Então, comenta lá embaixo se você gosta de algum carro especial. Parabéns ao dono da Kombi S3. Da Sunset. O Uno de 300 cavalos vai pra 400. Marcas de pilotos. Tem muito carro bom aqui. Obrigado em especial ao S-Zone que tá fazendo todo esse trampo pra gente. Segue os caras lá, mano. Quem tá ajudando a gente, ajuda eles também, fechou? Tamo junto. Até amanhã, rapaziada. Valeu, é nóis. Tchau, tchau.